Laços de Família, confira o resumo dos capítulos, da trama da Rede Globo de Televisão. Laços de Família. Capítulo 21. Segunda-feira, 5 de outubro. Helena sugere que a filha não receba Edu quando ela não estiver em casa. Viriato não esconde os ciúmes que sente de Ivete. Laerte se preocupa com uma colega, que está sem lugar para trabalhar. Cíntia sai com Romeu. Edu fica em casa, pensativo. Camila diz que passou a tarde com Edu e Ivete estranha. Helena não consegue dormir pensando em Pedro. Iris surpreende Helena olhando Pedro. Alma e Edu discutem quando ela diz que ele e Camila estão apaixonados. Edu revela que Alma é estéreo e ela o expulsa de casa. Helena sente ciúmes de Edu com Camila. Pedro relembra o namoro com Helena. Miguel conversa com os filhos e tenta apaziguar os dois. Cissa afirma que Miguel deve se declarar para Helena. Cíntia e Romeu jantam juntos e acabam a noite numa boate. Helena sonha que contou a Pedro que ele é pai de Camila. Romeu consegue beijar Cíntia. Pedro e Camila conversam amigavelmente. Ivete estoura com Rachel, que quase foi atropelada. Novela Laços de Família. Capítulo 22. Terça-feira, 6 de outubro. Helena nega, mas Pedro confirma que os dois tiveram um romance. Iris renasce do luto, dança na frente do espelho, decidida mais do que nunca viver. Pedro estranha encontrar Edu, que avisa ser o namorado de Helena. Camila e Edu contam tudo o que aconteceu e Helena, tremendo, abraça a filha. Alma decide que vai viajar para espairecer. Ivete acalma a amiga, que se preocupa com o possível romance entre Edu e Camila. Pedro chega no aras reclamando de tudo. Miguel e Helena brindam a volta. Há uma nega para Danilo ser estéreo. Ingrid encontra uma mala arrumada no quarto de Iris, que chega na hora. Ingrid pede à filha que espere um pouco, porque ela também quer ir para o rio. Helena explode com Clara, que mostra-se preconceituosa. Edu é recebido efusivamente por Camila e Helena. Cintia avisa a Pedro que vai ter que examinar os cavalos que vão chegar e ele se enfurece, como sempre. Camila vai almoçar com Edu, para apreensão de Helena. Capitú e Paulo conversam na lagoa. Cissa e Camila se estranham quando se encontram no café da livraria. Helena se surpreende quando a filha afirma não estar mais a fim de tosiu. Pedro avisa a Iris que os cavalos já estão no aras e ela garante que em breve estará no rio. Edu dá uma roupa de montaria de presente para Camila e propõe levá-la ao aras. Rachel é atropelada. Meus amigos não esqueça que o portal BotaNoAr, sua TV no YouTube, tem vídeo todo dia. Capítulo 23, quarta-feira, 7 de outubro Rachel é levada para o hospital. Alma, magoada, anda pelo quarto vazio do sobrinho. Cleide e Glória veem Edu e Camila juntos no aras. Camila escolhe o seu cavalo e dá-lhe o nome de Quixote. Pedro mostra-se encantado com ela todo o tempo. Viriato sente-se culpado por não ter apanhado a filha na escola. Helena conforta os amigos. Camila sente-se mal por estar saindo com Edu. Rachel está com hemorragia digestiva e precisa ser operada. Tide sofre muito. Angustiada, Helena procura Miguel, que acalma-a. Alma vibra o saber do casalzinho no aras. Edu e Camila, cada um em sua casa, leem no mesmo poema. Ivete chora olhando para a filha, que dorme. Laços de família novela. Capítulo 24. Quinta-feira, 8 de outubro. Ivete conversa com a filha adormecida. Márcia consola Viriato. Miguel pensa em Helena. Camila prefere não contar para a mãe que foi ao Aras. Edu e Camila mostram enorme identificação durante o jantar. Helena sente-se à parte na conversa. Capítulo e Simone, com dois homens mais velhos, estão no mesmo restaurante. Rachel acorda, para emoção de Ivete. Helena fica tensa e sai correndo ao descobrir no hotel de Edu o mesmo poema que lera no quarto de Camila. Pior é o saber por iris que Camila tem estado no Aras. Alma morre de rir ao saber do parentesco de Pedro e Helena. Ivete aconselha Helena a conversar com Camila. No Aras, Edu e Camila dão de cara com Alma. Alma pede desculpas a Camila e convida para ir à sua casa. Edu beija-te a contragosto. Pedro fica surpreso com o ataque de Alma depois da saída dos jovens. Helena tem certeza que Camila está apaixonada por Edu e fica insegura. Pedro agarra a Cíntia, dá-lhe muitos beijos até que ela foge dos seus braços. Rachel adora os presentes que ganha, especialmente uma boneca enviada por Miguel. Cissa reivindica a mesada maior que o irmão, mas o pai prefere que os dois comecem a trabalhar na livraria. Helena procura consolo com Miguel. Silvia irrita Pedro, quando convido para jantar fora. Capitu tenta se desculpar com Helena, que já percebeu tudo. Camila chega em casa e Helena disfarça as lágrimas. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal bota no ar sua TV no YouTube. Thales se desculpa com Nicole por tê-la beijado. Priscila inventa uma desculpa para Pilar. Thales afirma a Leila que não seguirá seu plano, e ela termina o namoro. Renan e Daniel ajudam no tratamento de Linda. Bernarda comenta com Aline que Pilar sentiu um cheiro de perfume em César. Alejandro não gosta de conhecer Félix. Paloma pede para Ninho não contar nada sobre Paulinha. Michel encontra Nico na casa de Patrícia. Nico e Aaron dispensam mais uma candidata à mãe de aluguel. Jonathan derruba Félix na piscina. Aline obriga César a tomar banho antes de ir embora. Márcia convida Ordália e Denizar para serem padrinhos de seu casamento. Valdirene entra no vestiário dos jogadores. Félix tenta manipular César durante a reunião com o conselho do hospital. Capítulo 25 Sexta-feira, 9 de outubro Helena disfarça, mas Camila, que sente-se culpada, percebe alguma coisa. Zilda insiste para que a jovem coma, mas Camila garante estar completamente sem apetite. Pedro sabota o carro de Cíntia. Sem conseguir consertar o carro, Cíntia pega carona com Pedro. Ofélia canta para Emma, que está de cama. Edu quer sair um dia para dançar, mas Helena acha bom que Camila leve um par. Apesar de ameaçá-lo com a polícia, Cíntia não resiste aos beijos de Pedro. Ele quer mais, mas ela dá-lhe um fora. Rodrigo está de volta e os amigos comemoram. Ivete e Viriato cercam Rachel de Mimos. Clara começa a trabalhar, Zilda cuida de Nina e Helena se preocupa com a situação financeira de Fred. Camila foge da discussão, mas Helena insiste em saber se ela está apaixonada por Edu. Na casa de Ivete, é animada a festa pela recuperação de Rachel. Helena pressiona a filha, que nada quer falar. Edu chega neste momento e Camila sai correndo. Ele segue de longe, enquanto ela chora andando na praia. Pedro se impacienta com Silvia, eles brigam, mas ele acaba voltando atrás. Alma visita Edu e pede uma trégua ao sobrinho. Comovidos, os dois fazem as pazes. Helena observa a filha à distância. Clara vibra em ser aceita para trabalhar na joalheria, ainda mais porque vai poder comprar joias com algum desconto. Cissa e Paulo começam a estagiar. Fred conversa com a mãe e pede dinheiro para Clara comprar uma roupinhas novas para trabalhar. Pedro passa discretamente de carro pela loja de Cíntia. Capitu e Fred se encontram na portaria do prédio. Clara morre de ciúmes. Edu volta para casa. Camila aguarda a chegada de Helena e as duas se abraçam com muito amor. Ela confessa que está apaixonada por Edu. Meus amores não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Só pra você lembrar tem vídeo todo dia. Beijos no coração e fui.